Música Olá, estamos de volta com mais um bloco do nosso Momento Esportivo. Olha, quer fazer camisa personalizada para qualquer evento? Vai lá na Carine Lessa Uniforme. Carine Lessa, você entra no site lá, carinelessa.com ou se preferir, dá uma chegada na rua São Geraldo 56, lá no bairro Todos os Santos. Quer comer uma comida gostosa, feijoada, panqueca, todo tipo de lanche? Lá no Neguinhos, lanches e churrascaria. Rua Padre Veira, 474, lá no bairro São Judas, um dos melhores restaurantes da cidade. Aí você quer comprar madeira, fazer projeto elétrico, energia fotovoltaica? Lá no Solar Madeira, duas lojas em Montes Claros. Uma na Avenida Sanitária e a outra na BR-135, saída para Belo Horizonte. Aí depois de tudo isso, você quer curtir um dos clubes melhores do Brasil? É lá no Maxime Clube, que dentro de 30 dias aproximadamente estará inaugurando sua energia, sua usina própria irá produzir energia e terá uma economia de 74%. São nossos parceiros do programa Momento Esportivo. Está sendo realizado em Montes Claros o 18º Campeonato Sul-Americano de Vôleibol. Montes Claros, pelo segundo ano consecutivo, está realizando, inclusive concorreu com várias cidades, São Paulo, Taubaté e a festa está sensacional. Duas partidas Montes Claros já fez, ganhou a primeira contra o time peruano, o Perlas, e enfrentou o clássico brasileiro, Montes Claros e Sada Cruzeiro, no último jogo. Perdeu por 3x0, foi uma festa sensacional. Vamos conferir agora as duas partidas. A vitória do Montes Claros para o time peruano e também a derrota com o apoio da torcida. Torcida do Cruzeiro, torcida de Montes Claros, confira aí. Para a gente começar a entrar no clima da competição, também foi importante porque a gente conseguiu colocar todo mundo para jogar e a gente tem, nessa reta final, sofrido com um pouquinho de desgaste de alguns jogadores, alguns jogadores doloridos, né? Essa reta final de temporada é normal. Então foi importante a gente fazer esse rodízio hoje e importante também dos outros jogadores que estão jogando menos poder ter um ritmo de jogo melhor se eventualmente a gente precisar de todo mundo aí. É, mas é um jogo perigoso, né? A gente tem que entrar firme como a equipe entrou, independente da equipe adversária, da qualidade. A gente, desde o começo, impôs o ritmo e conquistamos a vitória, que era o mais importante, e continuar se preparando para o restante do Sul-Americano. Todos sabemos que o Brasil é potência no vôlego masculino e o equipe de Montes Claros é muito forte. Hoje em dia jogamos um partido muito forte contra eles e, lamentavelmente, não conseguimos ganhar, né? Por a superioridade do seu equipe. Além disso, outros tipos de treinamentos. Nós nos estamos preparando há um ano, mas o Brasil é outro nível. É 3x0 para nós, os Tomos Claros. É um time de afreguês. Não tem como se ligar no time, não. E tem que estar tomando aqui na final de novo, viu? É o Máfia Azul Norte de Minas. 3x0. Final de segundo sete, 25 a 15 para a equipe do Sada Cruzeiro. Primeiro sete, deu! Sada! 25 a 22. Galera do Cruzeiro. Essa é a galera da Máfia Azul aqui de Montes Claros. Manoel Félix, torcedor acido, Manoel. É um jogo diferente hoje. Qual é a análise que você faz? Está tendo uma melhora no nosso time hoje. Hoje ele está jogando com mais firmeza. O primeiro set foi muito bem disputado. O jogo está bom. Estamos na torcida dos Montes Claros. O pessoal está meio parado. Olha só ali, olha. Como não estivesse mais acreditando na vitória, o placar está 5x4 para a equipe de Montes Claros. Vamos bater um papo com o torcedor aqui? Vai com o pai e o filho. Você está meio calado, não acredita mais na vitória. O que você acha do jogo? Ah, está devagar, viu? Muitos erros, né? Tem que torcer agora para ver se consegue virar, mas está meio devagar. Olha aí, está empatado. 5x5. É, vamos ver. Vamos acreditar, né? O brasileiro nunca desiste. Vamos acreditar aí no time. Só vamos que desiste. 2x7 para o Sário Cruzeiro e agora empatado. 5x5. Já veio de graça. E aí, ponto. Que levantou o cinto aqui do ginásio Tancredo Neves. Ponto do Montes Claros. Passa à frente no terceiro set. E aí, acredita? Eu tenho fé. Eu tenho a fé que nós vamos virar esse jogo. A gente vai ser Ty Blake. Tá certo. Vamos virar, gente. Vamos torcer para que o Montes Claros consiga virar. Não é fácil, não. Já sofremos muito, mas a gente não desiste nunca. Tá certo. 7 points. Se o Cruzeiro fizer, acaba o jogo. Pegou bem o Isaac. Papo 3x0 para o Sário Cruzeiro. A gente joga para jogar. Não estou nem olhando quantos pontos fez. Eu só tento jogar bem. Se o time ganhar, a gente está feliz por isso. Vamos falar um pouco agora da Seleção Brasileira. Qual é a expectativa? Está aproximando o período de passos para vocês jogar na Seleção Brasileira. Como é que você está enxergando isso? Na verdade, não estou nem pensando na Seleção. Eu acho que primeiro tenho que terminar meu trabalho aqui no Cruzeiro. Tem mais uma temporada por frente, né? Então, quando chegar, minha cabeça vai mudar. E espero que dê certo lá na Seleção. É um jogo bem gostoso. Ainda mais um campeonato como esse. É um desafio a mais que temos que... Um gás a mais que temos que fazer, né? Conseguimos impor momentos bons no jogo. Mas, no final, faltou alguns pontos positivos. É, que nem no contra-ataque. Nós não fomos bem no contra-ataque. É o que faltou em todos os sets. Para a gente tentar, pelo menos, ganhar um set contra eles. É o que faltou. Enfim. Você acha que é uma prévia da final? Eu espero que seja uma prévia da final. Vamos lutar muito sexta-feira por isso. Acredito que o Monte Claros também vai perder a chance de poder estar em uma final em casa. E agora é esperar, né? Para ver o que vai acontecer. E a hora que eles começam a ganhar confiança no saque, eles mantêm um ritmo e uma pegada muito forte no saque. Então, foi difícil jogar hoje. O Cruzeiro jogou muito bem. Pressionou muito a gente no saque e mereceram a vitória. Qual que é a análise que você faz do seu time hoje? Ah, o primeiro set eu achei que a gente foi bem. O time teve uma virada de bola razoável. O problema é que a gente perdeu muito contra-ataque no primeiro set. O segundo set foi onde eles começaram a entrar com o saque. Que eles fizeram diversos pontos de ace. Eu não sei nem dizer quantos foram. Foi aí que foi a diferença no segundo set. E o terceiro set eles tiraram um pouquinho o pé do acelerador na hora de sacar. Mas manteram uma regularidade boa. E aí a gente conseguiu equilibrar o jogo. Então, acho que foi um bom jogo aí para a gente também pensar na semifinal para ir com uma pegada boa. Bom, acho que foram jogos, principalmente o de lá foi mais disputado, jogaram muito bem no saque. Sim, jogaram muito bem no bloqueio lá em Belo Horizonte. Aqui o jogo nós trabalhamos muito bem com o saque, trabalhamos muito bem com o nosso ataque. E acho que fizemos uma grande diferença nesses dois aspectos. Nos dois primeiros set foi muito boa a diferença que fizemos. E depois no terceiro set foi um pouco mais disputado. Olha, o Montes Claros está praticamente classificado. Porque o Cruzeiro joga nessa quinta-feira contra a equipe peruana. Não vai ganhar do Cruzeiro, lógico que não. Tetracampeão, brinca de jogar vôleibol, o melhor time do mundo. E não vai acontecer essa zebra nunca. Então vai ficar Cruzeiro em primeiro e logicamente Montes Claros em segundo. Temos o clássico argentino, né? Os dois times, o Lombo e o Bolívar, vão se enfrentar e o time chileno já está fora. Creio que o Montes Claros vai enfrentar um dos times argentinos. Vamos falar de futebol agora? O Atlético Mineiro foi a Floripa e venceu com direito a queda de energia. Venceu o Figueirense 1x0 e agora depende de um empate para passar para a próxima fase da Copa do Brasil. Confira aí. O Galo também preguiçoso no jogo, viu, mano? Olha o Atlético chegando na grande área, bola rolar, dentada a grande área, Eric Gerson! Gerson, 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 Gerson! Essa Copa do Brasil que está milionária esse ano, só ir passar para a fase, o Atlético vai ganhar mais do que ganhou todo ano passado em termos de dinheiro. É milionária essa Copa do Brasil. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta e vamos continuar o papo com o mestre Renan Avelino. Já, já a gente volta!